E há muito tempo o MG Record não noticia uma apreensão como essa que você vai ver. O levantamento do Serviço de Inteligência Policial desarticulou uma oficina de montagem de armas na manhã de hoje em Governador Valadares. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi até o endereço e descobriu na casa um ambiente reservado para o trabalho com os armamentos. Ex-poletas e pólvoras, quatro armas de fogo de fabricação artesanal, 13 munições calibre .22 e seis cartuchos de calibre indefinido foram apreendidos. No momento em que os militares cumpriam o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, ele não foi encontrado pela equipe. Tudo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.